Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira que vai ao ar todas as quartas-feiras no canal do YouTube da Unifaciar, às 19 horas. Geralmente eu estou lá interagindo com os convidados, interagindo com os nossos telespectadores e ele vai ao ar também nas quartas-feiras no podcast, no canal do Spotify da Unifaciar. Você pode acessar esse canal no Spotify e também no YouTube e verá que tem outros programas já gravados lá com outras áreas, com outras profissões que a gente já gravou. E o tema de hoje, hoje nós vamos falar sobre fisioterapia, o curso de fisioterapia e a profissão de fisioterapeuta. Será que o fisioterapeuta recebe um bom salário? Será que a remuneração compensa? Está bom ou ruim o mercado de trabalho para o fisioterapeuta? O que faz um fisioterapeuta? Será que o fisioterapeuta é um massagista de luxo? E essas dúvidas nós vamos tirar com o professor Jaysson Strasulas. Ele é formado em fisioterapia pela Universidade Federal do Amazonas. Lá ele também fez mestrado na área da saúde e atualmente é doutorando pela Universidade Federal do Paraná. É professor de fisioterapia, fisioterapeuta e coordenador de curso de fisioterapia. A primeira pergunta que eu te faço Jaysson é, por que fisioterapia? Como que você escolheu fisioterapia? O que que lá no, quando você, jovenzinho lá, não sei se era 17, 18, 19, quantos anos você entrou na faculdade? O que que te levou a fazer esse curso? Obrigado doutor, professor Murilo, pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando da minha profissão, que eu adoro falar sobre fisioterapia e o que me fez escolher não foi tão jovem assim, professor. Mais jovem eu fui ser, eu fui ser militar primeiro, fui servir a pátria, mas a fisioterapia apareceu numa lesão, como acho que a maioria das pessoas tem o primeiro contato com a fisioterapia quando a gente se quebra de alguma forma, né? E eu como tô, como um bom boleiro de final de semana, é, tive uma entorce de tornozelo e tive a oportunidade de ir numa clínica particular na época de um conhecido e daí vi eles fazendo o trabalho deles e aquilo ali me encantou, eu olhei assim, ó, acho que é isso que eu quero fazer pra mim também, assim, pra vida. Você já era militar, né? É, eu já era militar de carreira e aí entrei na faculdade não tão jovem, eu era um dos mais velhos da turma, mas ainda jovem e fui buscar esse nome. Com quantos anos você entrou? Eu entrei com 26 já. Você acha que isso foi bom pra você, o fato de você ser mais maduro, não tá ali naquela fase 17, 18 anos, foi bom começar mais tarde um pouco? Ajudou bastante, assim, e trabalhar eu, eu, me ajudava também, porque o tempo que eu tinha dentro de sala de aula era mais proveitoso. Eu tenho até hoje uma professora na memória, assim, que uma vez, logo quando eu saí da aeronáutica, que eu resolvi seguir só a fisioterapia, a minha professora chamou na sala dela uma vez e me chamou atenção, falou assim, é, Jéssica, o que que tá acontecendo? Quando você trabalhava, você se dedicava mais, agora que você tem mais tempo ocioso, você não tá se dedicando tanto. Então eu até vejo esse certo perfil hoje em alguns alunos, assim, os que trabalham, o tempo que tá dentro de sala de aula parece ser muito valioso, né? Então pra mim foi bom eu começar uma faculdade mais tarde, assim, acho que eu já tinha muita certeza quando eu comecei do que eu queria, assim, era fisioterapia e é isso. E você falou que você fez fisioterapia lá na Universidade Federal do Amazonas, lá pra cima do Brasil, né? E você é do Amazonas? Como é que é isso? Não, não, eu sou gaúcho. Ah, você é gaúcho? De Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria. Então eu fui pra lá adolescente, meu pai era militar, na época da aeronáutica também, fui pra lá, foi em 2002 isso, e aí eu depois virei militar também, retornei pra lá, aí que eu fui entrar na faculdade pra fazer fisioterapia. Então teve um percurso antes, eu já tive um bom tempo de Manaus, de tempo de ar, morei 18 anos lá, e agora que em 2019 que eu vim pra Curitiba. E fala pra nós o que que faz um fisioterapeuta, assim, basicamente pro pessoal que tá nos assistindo, tá nos ouvindo, ter uma noção clara do que que faz um fisioterapeuta. É, o fisioterapeuta, ele é um profissional, ele é um profissional de primeiro contato, isso muita gente não sabe, algumas pessoas pensam que ela tem que ir no médico pra depois ir pro fisioterapeuta, não há necessidade. Ah, não precisa, então? Não, nós somos um profissional de primeiro contato, o paciente pode ir direto com a gente mesmo, assim. E aí, claro, na nossa expertise, na nossa avaliação, a gente vai verificar se vai precisar de uma equipe multidisciplinar, se vai precisar passar por um médico ou não. O fisioterapeuta, ele é responsável pela reabilitação, pela promoção à saúde, pela prevenção de lesões, então, assim, a gente tem uma gama de trabalho muito grande. A gente faz sempre a analogia à medicina, porque a medicina é mais conhecida, então todo mundo que pensa assim, ah, se eu tenho um problema cardiológico, eu vou procurar um cardiologista, né? Então, na fisioterapia, a gente também tem, se a pessoa tiver um problema cardiológico e precisar de uma reabilitação, ela vai procurar um profissional da área de fisioterapia cardiorrespiratória ou algo do tipo, assim. Então, nós estamos sempre preocupados, nós somos os profissionais do movimento, nós costumamos dizer, assim. Nós, junto com os profissionais de educação física e até o profissional de dança, somos os únicos capazes de diagnosticar movimento ou problemas em movimento, né? Então, nós vamos estar sempre preocupados com isso. Então, quando a pessoa chega pra gente, o paciente chega pra gente, o que a gente tá pensando, na verdade, é o que ele deixou de estar fazendo de movimento, de atividades de vida diária, e é nisso que a gente vai trabalhar, provavelmente. E fala um pouco da diferença, então, do fisioterapeuta pro médico. Acho que é importante colocar isso, principalmente pras pessoas que não conhecem tão bem essa área de fisioterapia. Nós temos aqui ouvintes e telespectadores que querem, que estão na idade de escolher um curso superior e talvez não sabem muito bem essa diferença entre o fisioterapeuta e o médico. Fala um pouquinho pra nós qual que é a diferença dessas duas profissões. Certo. São duas profissões bem diferentes, embora trabalhamos em conjunto, numa equipe multidisciplinar, em um hospital, por exemplo, ou às vezes em clínica clínica. Mas o médico vai estar mais preocupado com o diagnóstico clínico, com a parte clínica da pessoa. Então, assim, pra colocar num exemplo mais prático, acho que as pessoas ficam mais fáceis de entender. Por exemplo, se a pessoa tem uma fratura em um osso, ela vai no médico, o médico vai estar preocupado em, de repente, se vai usar uma prótese, ou se não vai, se é cirúrgico, se não é, e vai passar toda a parte medicamentosa, né? De anti-inflamatório e afins que ele tenha que passar. E aí entra o fisioterapeuta. O fisioterapeuta já vai estar preocupado no que de movimento ele não vai estar fazendo. Nessa parte que ele vai estar um tempo imobilizado, o que eu vou precisar fazer com as outras partes do corpo, pra que elas não fiquem também paradas. Pensando numa, também, numa qualidade de melhora da lesão. Então, a gente, a grande diferença é que eles vão fazer o diagnóstico clínico, pensando na parte clínica, e nós vamos fazer o diagnóstico nasiológico funcional. O que de movimento, de atividade de vida diária, aquela pessoa não está realizando, e que eu preciso devolver pra ela, pra que ela volte a realizar, depois que já estiver boa, ou que ela consiga continuar realizando, ainda assim, com o braço imobilizado, ou algo do tipo, no exemplo, né? Eu lembrei, você contando essa diferença, eu lembrei quando o meu filho, o Nicolas, tinha em torno de seis anos de idade, ele quebrou a perna, e foi a tíbia, né? Deu uma lesão que, na época, o médico falou que era uma lesão de galho seco. Ele fez um movimento ali de rotação, e acho que o pé dele prendeu e deu uma lesão na tíbia, e a gente levou ele no Pequeno Príncipe, na época, um hospital aqui de Curitiba, e lá eu fiquei com ele, até ele ser atendido, estava com muita dor, a gente não sabia ainda se tinha quebrado ou não. E aí, quando foi fazer o atendimento, o médico olhou pra ele e falou assim, é, quebrou, e a minha esposa estava do lado, e minha esposa já ficou desesperada, porque a gente tinha, dali alguns dias, a gente tinha uma viagem pra Disney, e a gente já, né, daí ela já ficou preocupada, e aí o médico já falou assim, é, vai precisar aí de um gestão, né, de um gesso, né, só que ele falou de um gestão, e o meu filho entendeu em injeção, daí que o meu filho começou a chorar, né, e aí realmente ele ficou 40 dias com esse gesso, trocou depois do gesso, a gente acabou indo pra Disney, e foi bom lá, mas quando voltou, por ele ter ficado todo esse tempo, atrofiou demais a perna dele, e o jeito que ele andava, a gente olhou assim, ele não conseguia andar, ele não conseguia pôr o pé no chão, e ele andava arrastando a perna, e nós falando, puxa, será que um dia, vai voltar ao normal, e aí ele fez muita fisioterapia, e graças a Deus voltou ao normal, mas realmente ele ficou um tempão parado com essa lesão. Isso, é, no exemplo que você deu agora, bate com o exemplo que eu tava dando, a gente até entra com algumas orientações, enquanto tiver com o gesso, com a bota imobilizadora, a gente ainda vai entrar com algumas orientações com a fisioterapia, mas a hora que o médico retirar e estiver andando de muleta, a gente já assume, pra poder devolver a marcha correta pra pessoa, pra que ela volte a andar normal, pra que ela volte a ter as atividades de vida diária o quanto antes, mas com qualidade também, com segurança, né. E, assim, eu tenho visto na internet pessoas, né, que não são fisioterapeutas, ou até que estão estudando fisioterapia, ou outro curso, fazerem cursos que são, vamos dizer assim, próximos à área de fisioterapia, como, por exemplo, ventosa. A ventosa, inclusive, tá na moda, ventosa, massagens, enfim, questões, assim, relacionadas a essa questão de dores, mobilidade. Como que o fisioterapeuta vê isso? É possível isso ou não? Fala um pouquinho mais sobre isso. Certo, esse é um ponto bem sensível de ser falado, mas bem tranquilo pra que eu possa falar como acadêmico, como professor, como estudante ainda, né. A gente, como todas as áreas da saúde, a gente trabalha com prática baseada em evidências. Então, assim, agora a gente ficou bem em evidência sobre vacina e tudo mais, então tá todo mundo entendendo um pouco mais sobre isso, a gente não é diferente. Então, tudo que a gente realiza na fisioterapia como procedimento vai estar embasado pela ciência. E alguns procedimentos que a gente vem vendo nas mídias sociais, assim, que também é um assunto bem delicado de se falar, a gente nota que na ciência ainda não tem um amparo tão grande. Então, assim, cada profissional acaba escolhendo a área que vai, os cursos que vão fazer e tudo mais, só que se a gente for fazer prática baseada em evidências mesmo, que é o que prega o nosso código de ética e nossa profissão, nosso conselho e tudo mais, essas práticas, por exemplo, como ventosoterapia, de certa forma, não consegue ter uma comprovação em nível de ciência, porque é muito difícil de se avaliar esse tipo de conduta. Porque, normalmente, quando a gente coloca uma conduta, nós precisamos avaliar ela pré e pós o uso dela para ver se ela tem realmente um resultado. E a ventosa mexe com as fáceas do corpo. As fáceas é uma estrutura muito difícil de ser avaliada. Então, assim, eu levo para mim sempre o que um professor meu disse uma vez, assim, não existe o exercício errado, não existe o exercício errado, existe a pessoa errada para aquele exercício. Então, as técnicas também, todas as técnicas que surgiram, os instrumentos que a gente tenha, eles servem para alguma coisa. Talvez não para tudo que a gente vê na internet, por exemplo, mas ela serve para alguma coisa. Então, se a gente for para o lado mais científico, que a gente consegue comprovar do que a ventosa realiza, a gente vai para uma parte mais física, de pressão negativa e afins. Mas o que se prega por alguns profissionais, quem é pregado por alguns profissionais na internet, não tem comprovação científica. Então, a gente fica, tem uma grande briga, assim, entre o pessoal que é mais acadêmico, que aí, obviamente, é o que é o Conselho Defende, né? Que a gente faça essa prática baseada em evidências, só de use intervenções que tenham algum tipo de evidência. E a ventosa, ela tem evidências, claro, algum estudo já foi feito, mas de baixíssima qualidade. Então... E, desculpa te cortar, Jair, mas o que é ventosa, né? Eu falei aqui, mas tem gente que não sabe. Tem gente que sabe. É, ela teve um boom nas Olimpíadas de 2016, quando o Michael Phelps apareceu para nadar, cheio de marcas e ninguém sabia o que era aquilo. Pelas marcas redondinhas, né? Que deixam roxo e tudo mais. E aí, todo mundo queria saber o que que era, porque o Michael Phelps bateu todos os recordes, ganhou várias medalhas e teve muita gente que atribuiu o ganho dele às ventosas, né? A ventosa, ela é, na verdade, ela tem um pé meio oriental, junto com a acupuntura, assim. Então, lá ela é utilizada pensando em todos os princípios da medicina tradicional chinesa. A gente, quando traz para o Oriente, a gente acaba adaptando, né? Então, a gente usa mais a parte física e alguns, claro, conseguem fazer esse gancho com quem tem informação acupuntura, com a acupuntura. Ela, na verdade, são, a grosso modo, uns copos de um certo material que a gente... Tipo aquele copinho de cerveja pequenininho. É, que a gente vai aplicar no corpo e vai fazer uma pressão negativa no corpo. E aí, assim, indo para os princípios, lá tem todo o trabalho de meridianos e tudo mais, mas indo para a parte um pouco mais física, ela gera uma pressão negativa no tecido embaixo e aí, como se estivesse, a grosso modo, sugando o tecido, né? E se você deixa por muito tempo, é como qualquer outro tecido que está sendo sugado, ele vai ficar roxo. Como se fosse um chupão. Isso, exato. O popular chupão que a namorada deu no namorado, aquele chupão fica aquela marca roxa, né? Isso, exato. Então, assim, a gente tem hoje uma grande discussão, principalmente nas redes sociais, com esse uso desse tipo de intervenção que foge um pouco ao tradicional da fisioterapia, que vem das terapias manuais, assim, e que vem do exercício físico. Hoje a gente fala muito em exercício físico mesmo. E aí, mas como eu falei, assim, ela é um instrumento que a gente tem que saber a hora de usar, como usar e a dosagem, né? E o... A gente, de vez em quando, vê aqueles vídeos na internet que, geralmente, é um oriental, ou não, né? Estralando o corpo, ele pega o braço do cara e quase quebra o braço e o cara, do nada, fica bom. Enfim, aquelas coisas meio malucas, assim, do cara... Parece que o cara está sofrendo ali na maca. E eu quero te perguntar sobre isso, né? Dessa questão, porque tem a ver também com a fisioterapia. E, por exemplo, o trabalho de um quiroprata, de um osteopata, né? Como é que é isso? Fala um pouco do quiroprata, do osteopata, desses vídeos que a gente vê, né? Desses orientais, geralmente, estralando todo o corpo. Certo. Essa é outra parte bem sensível da fisioterapia, assim, mas muito fácil de... Que é polêmico. O negócio é que é polêmico. Mas é muito fácil de falar, assim, também. Eu tenho formação em osteopatia, é uma formação extra, vou falar mais sobre ela, como é que funciona. É uma formação livre, o osteopato? É uma formação... Ou é para o fisioterapeuta, somente? É. Então, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia, hoje, não são regulamentadas profissões no Brasil. E somente no Brasil. Praticamente todo o resto do mundo, elas são profissões regulamentadas. A gente aqui não tem a regulamentação delas. A gente tem um curso de nível superior, acho que tem três já faculdades de curso de nível superior em quiropraxia, cinco anos. A pessoa sai quiropraxista e eles, hoje, pela associação deles, trabalham sob força de eliminar. E o que faz um quiroprata? O quiropraxista, é. Vai ter as diferenças de nome, americano, enfim, brasileiro, quiropraxista, quiroprata, mesma coisa. Aqui eles se chamam quiropraxistas. Eles, na verdade, vão fazer o que o pessoal chama dos estralás, ou que, a grosso modo, a gente conhece como os puxadores, os estaladores. Eles fazem... É como se eu pegasse uma articulação que estivesse fora do lugar e colocasse ela de volta no lugar, a grosso modo. Que a gente chama de manipulação vertebral, ou manipulação de alguma articulação. Dentro dos movimentos que a gente faz durante o dia a dia, a gente não percebe, mas a gente pode acabar tendo uma disfunção em uma articulação. E aí, essa disfunção pode desencadear dores, pode desencadear problemas na parte neurológica. Então, o quiropraxista e o osteopata também, levando para o mesmo lado, quando fazem os ajustes, que a gente chama, devolvem a essa boa liberdade da articulação, para que a pessoa possa realizar os movimentos do dia a dia de uma forma mais natural. Então, a grosso modo, é isso. Então, assim, são duas profissões que não são regulamentadas. A gente já tem uma associação bastante forte de quiropraxistas no Brasil, que tentam regulamentar. Ainda é projeto que não passou ainda. Eles trabalham sob força de liminar, hoje, no Brasil. Nos Estados Unidos, são bastante reconhecidos. E na Austrália, que são os berços do nascimento da quiropraxia e da osteopatia, aqui no Brasil, se a pessoa quiser fazer um curso de quiropraxia em alguma instituição que aceite, por exemplo, esses cursos que existem de final de semana ou de um mês, qualquer pessoa consegue fazer hoje, infelizmente. Algumas instituições não fecham esses cursos para a área da saúde. E ainda mais, deveria fechar mais para a fisioterapia. Hoje, quiropraxia e osteopatia são uma especialidade da fisioterapia, reconhecida, as duas. Então, você tem que fazer uma prova de títulos e tudo mais para poder se denominar especialista em quiropraxia ou especialista em osteopatia. E uma coisa é você manipular ali os braços, perna, enfim, pescoço até, com conhecimento de anatomia, como fisioterapeuta, porque fisioterapia tem as disciplinas de anatomia. E outra coisa é que nem você falou, o cara fazer um curso de um mês, de um final de semana, e querer sair estralando o cala, sair torcendo o pescoço do cara, o risco é muito grande, de uma pessoa dessa até ficar sem os movimentos. Sim, bastante. A gente já é muito crítico com os próprios fisioterapeutas. Então, a formação que eu fiz são de quatro anos a mais da faculdade ainda. Em algumas escolas que existem no Brasil, fazem essa formação também, como é a formação no resto do mundo. É uma formação extra aqui. Então, eu não fiz a prova de títulos, então eu não sou considerado especialista em osteopatia, mas eu faço uso das técnicas que eu aprendi, das instrumentações. A gente também não pode por código de ética se denominar osteopata. Nós somos fisioterapeutas com especialização em osteopatia ou com curso de formação em osteopatia. E a osteopatia ainda vai um pouco mais além daquilo, porque a gente trabalha ainda com a parte visceral, com a parte cranial, e toda a tensigridade do corpo, todas as conexões do corpo como um todo. Então, sim, é um papo bastante longo, mas para resumir pela pergunta que você me fez, sim, a gente tem um grande problema em pessoas que não são formadas fazendo cursos, estralando. A gente tem pessoas de outras áreas da saúde que a gente vê, ou seguido, vejo em algumas academias, alguns profissionais colocando o seu aluno de barriga para baixo e fazendo lá os crack-crack. E assim, sem conhecimento... Na verdade, é assim, sem o conhecimento devido. Esse conhecimento hoje é restrito aqui no Brasil para fisioterapia. E você falou aí dos Estados Unidos, do quiroprata, dos nomes. Lá fora, existe o fisioterapeuta, é assim que ele é conhecido também? E também um profissional que é formado em fisioterapia no Brasil, que vai para o exterior, ele consegue... A gente sabe que a legislação é diferente de país para país, mas ele consegue exercer essa profissão lá? Como que funciona isso? Fala um pouquinho, pelo menos da experiência e do conhecimento que você tem de alguns países. Certo. Estados Unidos é mais fácil falar que eu tenho mais conhecimento e conhecidos que já fizeram esse caminho. Lá, fisioterapia não é um curso de nível superior, ele é como se fosse uma pós, como se fosse um doutorado. Então, a pessoa pode fazer em nurse, em enfermagem, e aí fazer fisioterapia como um doutorado. Lá não é um curso de nível superior, ele é nível de pós-graduação, fisioterapia. E para o fisioterapeuta daqui, e para os Estados Unidos, lá, ele vai ter que fazer uma prova. E a prova de lá é bastante difícil, é bem complexa. Eu tenho uma conhecida que fez essa prova e demorou alguns anos estudando, para que você tenha o reconhecimento em si, para poder fazer o uso da profissão fora. Então, os Estados Unidos tem uma prova bastante complexa, para que você consiga ser fisioterapeuta lá no país. A gente falou aqui no começo da questão da faixa salarial. Claro que varia conforme também o local que a pessoa trabalha, quantos anos ele tem de formado, mas um fisioterapeuta aí recém-formado, ou no início da carreira, qual é a faixa salarial, a renda que ele recebe, mais ou menos, só para a gente entender. É, vai ter bastante variação. Hoje a gente não tem regulamentado um piso salarial. A ideia do piso salarial é que seja em torno de R$ 5 mil para o fisioterapeuta. Ainda não se tem isso. Então, hoje, numa média, se você for procurar nos sites de busca, você vai encontrar em torno de uns R$ 3 mil. Mas, assim, vai variar muito, dependendo se você vai para a parte particular, se você vai fazer concurso. Os concursos vão variar bastante. A gente ainda tem uma boa, uma boa, não no sentido de boa, mas a gente ainda tem uma grande diferença entre o que é oferecido em concursos para médicos e o que é oferecido para os demais. Então, físio, enfermeiro e todas as outras áreas da saúde que não sejam da medicina, ainda acaba ganhando... O salário acaba sendo em torno de 50%, mais ou menos, às vezes, ou 70% do que eles são oferecidos para eles. Na mesma carga horária. Na verdade, a nossa carga horária, muitas vezes, é maior. Se a carga horária deles regulamentada é menor, eles passam menos tempo no hospital, por exemplo, a nossa carga horária é de 30 horas semanais. Então, normalmente, são plantões de 6 horas por 5 dias. Esse era o regime que eu trabalhava no estado do Amazonas. Então, às vezes, a gente tem uma carga maior para um salário bem menor. Mas, como você falou, em torno de R$ 3 mil, é isso, assim, para o início, a gente já considerava até, de certa forma, bom. Mas se a pessoa for... Porque, assim, hoje a pessoa demora, pelo menos, se a pessoa se formar e for montar um consultório, ela vai demorar em torno, mais ou menos, de um ano para ter uma agenda, uma boa rotatividade de agenda. Do paciente, do estar indicando já o colega, ou o parente, tudo mais, que é o melhor marketing que a gente tem hoje. É o boca a boca. É a indicação de um bom trabalho. Então, para que você consiga fechar uma agenda hoje, isso vai demorar, mais ou menos, um ano. Isso tendo uma boa divulgação. E aí vai depender do valor que você vai cobrar de consultas. Isso não contando o plano. Porque o plano, ele repassa para o fisioterapeuta uma quantia muito baixa. Dependendo da área, tem uma quantia até razoável. Mas a área que é mais tradicional nossa, que é a traumata-ortopedia, o que eles passam, é por isso que a gente acaba tendo algumas reclamações quanto aos serviços que são prestados por fisioterapeutas que são de planos de saúde. Que acaba entrando num fordismo, mais ou menos, de produção de três ou quatro a cada meia hora e troca a maca, limpa e entra outro. E não tem uma boa qualidade de atendimento. Até daqui a pouco vou te perguntar, porque o que a gente mais conhece do fisioterapeuta é essa área do traumato-ortopedia. Mas existem várias outras áreas, você vai falar daqui a pouco. Mas eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que esse programa vai ao ar sempre nas quartas-feiras, às 19 horas. Ele estreia lá ao vivo. A gente gravou antes, mas ele estreia ao vivo às quartas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube da Unifacear. E também ele vai às quartas-feiras no Spotify. Então a gente já pede, se inscreve no canal da Unifacear, tanto no YouTube quanto no Spotify. Ativa o sininho ali para saber os novos episódios. E nos segue para estar sempre sabendo os novos programas, o que nós vamos falar aqui. E, Jaysson, a gente sabe que o fisioterapeuta não pode dar o diagnóstico clínico, que isso é com o médico. Ele dá o diagnóstico cinesiológico. O que é isso, cinesiológico? Isso. Cinesiologia é movimento. É estudo do movimento. Então, como eu falei, nós somos os profissionais do movimento. Então o médico vai fazer o diagnóstico clínico. Então vai chegar para a gente, por exemplo, no caso que a gente estava falando já, a fratura de algum osso. Para nós, a gente vai avaliar o que essa fratura vai ocasionar de perda de movimento, de perda de funcionalidade. O que nas suas atividades de vida diária, o que aquela pessoa não consegue fazer. Então, para mim, o que vai interessar mais, por exemplo, no caso do que você deu do seu filho, vai ser uma marcha que vai estar alterada. Eu vou ter que analisar em quais partes da marcha teve alteração. O que eu vou ter que trabalhar de grupo muscular. O que eu vou ter que trabalhar de sistema. O sistema nervoso, provavelmente, eu vou ter que trabalhar sistema cognitivo para poder voltar a ter a marcha natural que ele tinha antes. Então, cinesiologia é movimento. Então, quando o paciente chegar para a gente, a gente vai analisar o que de movimento e o que de atividade aquela pessoa não está realizando mais. A gente recebe o diagnóstico clínico, muitas vezes, do médico, porque vem para o encaminhamento ainda. Mas, se o paciente for direto para a gente, a gente vai só saber o que é o diagnóstico clínico para ter uma noção. E aí, a gente vai fazer o nosso diagnóstico pensando em movimento. E é interessante que os movimentos mudaram. A gente tem movimentos hoje que talvez não tinham antigamente, como, por exemplo, o celular. Quanto tempo a gente passa com o celular na mão e com a cabeça abaixada? Ou, então, algumas profissões que exigem que a pessoa faça sempre o mesmo movimento e acaba criando aquele tal do LER, lesões por esforços repetitivos. Eu já fiz várias vezes fisioterapia. Eu sou um atleta. Sou um atleta de futebol. Apesar de... As pessoas podem me olhar e falar assim, não, esse cara não joga nada, mas eu trato bem a bola. E o crack, geralmente, é caçado em campo. Então, eu sofro com isso. Mas eu fiz várias vezes fisioterapia e sempre a gente encontra lá pessoas... Por exemplo, a última que eu fiz agora, tinha um cara que mexia com gesso. E como ele trabalha, muitas vezes, olhando para o teto e fazendo aquele movimento circular com a mão, ele estava com o ombro todo estourado, as articulações ali do braço. Então, essas lesões hoje são diferentes. A lesão de uma criança pela questão da... Criança ou adulto mesmo do uso excessivo do celular. Como é que é isso? Fala um pouco disso para nós. É legal você falar isso, que o movimento mudou. E se pensar que a gente... Nós estamos em constante adaptação ainda à posição bípede. Imagina, sei lá, há quantos mil anos nós já somos bípedes. E essa evolução que nós tivemos de quadrúpede para bípede ainda não é 100%. Então, a gente ainda tem várias adaptações que ainda estão sendo feitas e outras tantas que foram feitas e que a gente ainda paga um certo preço. Por exemplo, a coluna ainda é coluna. A gente ainda tem muitos problemas de coluna por conta dessa adaptação ainda à posição bípede. E isso a gente está falando de não sei quantos mil anos. Imagina agora a gente falando dos últimos 20, nesse boom tecnológico, nessa não educação que a gente tem ainda nessa relação homem-máquina, por mais que a gente ainda já tenha a revolução industrial há muito tempo, mas a gente tem um boom tecnológico agora nesse último século e a gente não tem uma boa interação. Essa interação é conduzida pela área da ergonomia na fisioterapia. Outras áreas também trabalham, diversas áreas trabalham com ergonomia, mas a gente também está inserido no meio da ergonomia. Então, essa relação entre homem-máquina, homem-ambiente, é a ergonomia que tem essa preocupação. E a ergonomia é uma das disciplinas da fisioterapia? É uma das áreas? Isso, é uma das áreas da fisioterapia, uma das disciplinas na maioria dos cursos. E a gente tem mais comum a gente se ver ergonomia ligada a grandes empresas. Mas para tudo, para fazer esse microfone foi pensado a ergonomia, para fazer a mesa, a altura da mesa, a altura da poltrona, tudo é ergonomia. A gente tem alguém por trás, um engenheiro, um fisioterapeuta, um profissional da educação física, todo mundo que trabalha com ergonomia vai estar pensando nessa interação. Então, o celular não é diferente também. Então, o que a gente tem visto muito são lesões na região cervical, que é a região do pescoço, por conta de um movimento que as pessoas fazem muito, que é a flexão do pescoço, flexão anterior do pescoço, que é para eu olhar o celular. Então, imagina que a cabeça tem um certo peso e ela foi feita, de certa forma, para a gente aguentar ela em um eixo reto. Então, quando a gente faz uma inclinação para frente, dependendo da angulação, a gente pode dobrar, triplicar o peso da cabeça. E aí tem toda uma musculatura e toda uma estrutura posterior tendo que segurar esse peso. Então, imagina isso por um certo tempo. Então, as lesões que a gente tem tido de desconforto, que hoje é mais conhecida como DORT, doenças ósteo, mil articulares relacionadas ao trabalho, elas estão relacionadas, como você falou, com jovens e adultos hoje com o uso do celular, bastante grande. Mas, quando a gente vai para empresas, é normalmente por esforço repetitivo. Então, a gente tem constantes avaliações de profissionais da área de ergonomia, fazendo avaliação do posto de serviço para melhorar a interação entre o ser humano e a máquina. Para que o ser humano consiga fazer a atividade que ele tem que fazer sem que aquilo ali gere uma lesão para ele. Então, tem as mudanças de posição constantes. Até para quem trabalha em um escritório, a gente hoje já tem várias recomendações para essas pessoas para que faça uma pausa a cada 50 minutos, vá ao levante, vá ao banheiro, vá tomar um café, vá tomar uma água, para que tenha menos sobrecarga na coluna. E entrando nesse assunto, das áreas da fisioterapia, uma delas é a própria fisioterapia laboral, que o fisioterapeuta faz estágio, muitas vezes, em empresas para, vamos dizer assim, ajudar lá nesses processos que você falou. Fala das outras áreas da fisioterapia, para a gente entender um pouco mais, porque, como você falou antes, o fisioterapeuta é mais conhecido pela parte ortopédica, mas tem muitas outras áreas. Sim, a gente tem outras diversas áreas. A traumata ortopedia é a mais conhecida, é a mais comum, acho que é a mais populosa entre os fisioterapeutas, porque é a que a gente sai um pouco mais gabaritado da faculdade a trabalhar, mas, de qualquer forma, tem pós-graduação para especialização para essa área também. Até antes da pandemia, a gente tinha um boom de uma área nossa, que é a dermatofuncional, então fisioterapia em dermatofuncional também é uma especialidade da Físio, que trabalha na parte muito parecida com a parte da estética, mas ela também tem uma área ligada a queimados, que quase ninguém conhece, mas, hoje em dia, o boom até antes da pandemia era o dermatofuncional numa crescente muito grande, com um bom retorno financeiro, até acima do piso que eu falei, normalmente nessa área, porque a área de estética tem um custo maior. E o fisioterapeuta, por exemplo, ele pode montar uma clínica e atender de primeira, vamos dizer assim, atender o paciente sem a necessidade de um encaminhamento, ele pode atender ali nessa área de dermato? Pode, pode. Como eu falei, nós somos profissionais de primeiro contato, então dermatofuncional, você pode montar uma clínica de estética, um espaço, algo do tipo, um estúdio, e atender diretamente os pacientes que forem lá. Com a pandemia, a gente teve o surgimento, que eu falo de duas grandes áreas nossas, que já existiam, obviamente, mas que acabaram tendo um foco maior, com a pandemia agora da COVID, que foi a parte de cardiorrespiratória, que acho que muita gente acabou conhecendo a fisioterapia agora, quando precisou pós-COVID, ou quando precisou ainda dentro do hospital, e a gente teve uma outra grande área que a gente já existia também, que era de terapia intensiva, que é o fisioterapeuta direto na UTI. Então, os ventiladores mecânicos que são responsáveis pela ventilação da pessoa que está sedada, que não está consciente, só tem dois profissionais que são capazes de mexer na ventilação, é o médico fisioterapeuta. E na grande maioria dos lugares, quem fica responsável é o fisioterapeuta. Então, fora que, além dessa parte de ventilação mecânica, o fisioterapeuta ainda faz a parte motora, que é mais ligada a traumato, a gente fala, mas é a parte motora. Então, a pessoa está sedada, mas a gente ainda mexe todas as partes do corpo para manter a boa saúde. E claro que muitas pessoas acabaram ficando numa UTI, num leito hospitalar, por muito tempo. E isso tudo interfere nos movimentos ali. O fato da pessoa ficar numa posição apenas gera outros problemas de saúde. Então, o fisioterapeuta atua nesse sentido também. Sim, sim. É o que a gente chama de síndrome do imobilismo. Por mais que o fisioterapeuta que está na terapia intensiva ali na UTI, ele vá fazer a parte motora, ainda assim há muito tempo deitado. Então, a gente tem que readaptar essa pessoa ao caminhar, à posição bípedia, à posição ortostática, para que ela volte às atividades normais. Então, a gente tem área de pediatria. Então, tem pessoas só especializadas na área de pediatria. Normalmente, mais específico ainda é neuropediatria, que é bastante comum. Nós temos a área de esportiva, que também é uma especialidade da fisioterapia. A fisioterapia é hoje reconhecida. Nós temos fisioterapia aquática, outra especialidade. Nós temos fisioterapia acupuntura, também é uma especialização da fisioterapia, também é uma área. A neurológica adulto também é uma área. Então, basicamente, algumas áreas que a gente tem na medicina, a gente tem também na fisio acompanhando. Uma pessoa que sofreu, geralmente, um acidente vascular cerebral, precisa depois de fisioterapia para... Aí ele vai procurar um fisioterapeuta especialista em neurologia. Isso. Interessante. O fisioterapeuta, ele não gosta do ortopedista? Como é que é essa relação? Não, não. A gente trabalha... A gente tenta trabalhar sempre em equipe multidisciplinar, que é o melhor para o paciente. O que acaba tendo, em muitos lugares, é briga de ego. Mas, assim, vou contar histórias de coisas que aconteceram já comigo, que daí não é um caos, é um fato. De eu receber um encaminhamento, não tem problema nenhum, do paciente, às vezes, ainda é por cultura nossa, do paciente passar no médico, não tem problema nenhum. Inclusive, quando eu trabalhava em clínica particular, nós tínhamos uma boa amizade, uma boa relação com os médicos e com o profissional da educação física, que era para quem a gente passava o paciente depois. Então, assim, a gente trabalha muito melhor que eu trabalho em equipe multidisciplinar. Mas, muitas vezes, eu recebi um encaminhamento e lá dizia, assim, 10 sessões de fisioterapia, você deve fazer isso, isso, isso. E é até legal falar sobre isso, porque essa semana teve uma polêmica na internet. Vários colegas estavam republicando nas redes sociais uma decisão do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, desse ano, dando os poderes aos médicos, aqueles que fazem o diagnóstico fisioterapêutico, e o fisioterapeuta só deve executar. E aí, nosso conselho, obviamente, se defendeu, porque nenhuma profissão pode reger sobre outra. Então, nós obedecemos e só seguimos as leis e os regulamentos do nosso Conselho Federal. Então, uma profissão não pode falar o que a outra profissão deve fazer ou pode fazer. Então, assim, é uma constante tentativa de reserva de mercado que se há, não só entre medicina e fisioterapia, tem entre fisioterapia e criopaxia, tem entre fisioterapia e a parte de estética, tem entre fisioterapia e educação física. Mas, assim, quando eu recebo um encaminhamento de um médico com 10 sessões, já começa um problema também cultural, que vem dos planos de saúde, de passar, assim, 10. Mas, assim, quando eu vou avaliar, eu que vou ver quantas, muitas vezes a gente não, na maioria das vezes, a gente não tem como dizer se são 10. Não tem como saber, porque cada ser humano é diferente. Então, pode ser que aquela pessoa precise de 10, pode ser que ela precise de menos, pode ser que ela precise de muito mais do que 10. Então, isso vem, na verdade, eu não vejo até com maus olhos por parte deles, isso vem dos planos de saúde, em fechar, assim, a 10, 10, 10, porque eles têm um controle, de certa forma. Mas, quando ele manda, assim, você deve fazer alongamento, analgesia, não sei o que, a gente vem, eles fizeram, tem gente que faz até um carimbo, eles carimbam com os procedimentos que o físico deve fazer, sabe? Aí, isso já começa a passar do limite deles, né? Porque eles não estudam o movimento, nós estudamos o movimento. Então, assim, quando eu recebo o diagnóstico clínico, eu vou ver o que de movimento não está sendo realizado. Então, só eu sou capaz de falar o que na fisioterapia eu devo fazer. Então, assim, quando vinha assim, eu conversava, porque o paciente, ele vem e não tira esse mérito da medicina, ele já vem com essa confiança do médico, o médico mandou fazer isso. Aí, eu ia explicar, não, eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer uma avaliação em cima da minha avaliação, eu vou ver o que vai ser necessário fazer, né? Talvez uma ou outra coisa desses itens que ele colocou sejam necessárias, mas, assim, existe um mundo por trás de toda a reabilitação que eu vou fazer, então, assim, isso aqui não serve para mim, eu vou só receber o encaminhamento, agradecer e tudo mais, e conversar, passar um feedback, quando a gente trabalha em equipe multi, mas eu não sigo o que está escrito. Então, é mais só nesse lado, assim. Quando a gente tem uma boa relação, é bom para a gente também. Pisando que a medicina é milenar, né? A fisioterapia é bem mais jovenzinha, então, e a gente tem essa cultura do brasileiro confiar muito no médico, isso é legal, e agora a gente passou a ter mais confiança no fisioterapeuta, agora com a pandemia, né? Então, eu acho que essas coisas vão diminuindo aos poucos. Mas é interessante o que você falou, e eu tive aqui o Tiago Massuda, que é biomédico e é presidente do CRBM, ele estava falando também de algumas polêmicas da profissão ligadas ao biomédico, em relação até à parte de estética, de procedimentos que o biomédico pode fazer em relação ao médico. E eu vejo também na fisioterapia muito também do fisioterapeuta e do educador físico, porque são, em algum momento, há um sombreamento de conhecimentos ali. Então, a gente sabe, eu que, como eu falei, sou um atleta, eu vejo muitas vezes, o fisioterapeuta tem um tipo de, tem um entendimento quanto ao que fazer, e o educador físico tem outro. Então, a gente sabe que tem essas polêmicas aí da profissão, né? É, mas quando a gente trabalha em conjunto, é muito melhor, assim, a gente consegue ver. A gente tem uma boa... Eu, pelo menos, sempre tentei ter uma boa relação com o profissional de educação física, tenho um profissional de educação física na família. E quando a gente trabalha em conjunto, é muito bom, porque eu, depois que eu reabilito, eu passo para um colega, e muitas vezes o colega tem alguma lesão lá, eles devolvem para mim. Então, assim, a gente está sempre em constante conversa, pensando no bem do paciente. Quando começam essas rixas, que aí com as redes sociais ficam mais evidentes, né? É porque realmente a gente... É uma linha muito tênue entre o que a gente faz e o que eles fazem, assim. Claro que tem bem definido muitas coisas, mas a gente tem áreas em comum. Ergonomia é uma, pilates é uma, a ginástica laboral dentro da ergonomia é uma área também. A gente trabalha com o movimento, eles também. Então, se até que ponto eu vou levar o meu paciente realizando o movimento, até que ponto eu vou passar para eles, né? A gente tem a linha que é... Ele se tornou reabilitado já, já faz todas as funções. A partir de agora é a área deles, né? Então, eles também, alguns tratam com reabilitação, já que no código deles traz a palavra reabilitação. Então, tem alguns fisioterapeutas que não gostam, porque, enfim, eu prefiro ver que a gente trabalhando em conjunto é muito mais proveitoso. E o conselho de vocês é o CREFITO, né? O CREFITO nacional e o CREFITO regional. O CREFITO é regional e o COFITO é... COFITO. Ah, tá. CREFITO é importante falar isso, porque você falou aí do conselho que atua na fiscalização profissional e na defesa também dos profissionais de fisioterapia. Então, estadual, Paraná e outros é CREFITO. É CREFITO. E quando a gente fala nacional, o órgão federal é COFITO. Isso. Legal. E, assim, o que você vê como futuro? Vamos dizer, áreas que o fisioterapeuta lá no futuro vai ter um campo de trabalho muito grande e que você fala assim, ó, fisioterapeuta, vá para essa linha que é certo que vai ter mercado de trabalho. A área de traumato, ela sempre vai ter. É uma área que nunca vai deixar de existir. A área de estética, sempre quando me faziam essa pergunta, a primeira área que eu respondi era a área de estética. Com o boom da COVID, a gente teve uma pausa, mas eu acho que ainda a área de estética, ela vai cada vez crescer mais e perdurar por um bom tempo. Mas a área de prevenção, provavelmente, promoção à saúde, eu acho que é a área mais longínqua que a gente vai ter, assim. Quem trabalhar com prevenção. E aí, se trabalhar numa equipe multidisciplinar, melhor ainda, né? Com profissão de educação física, principalmente. Na promoção de saúde, para que a gente tenha prevenção de lesões e promoção de saúde, assim, nas comunidades, ou às vezes na parte mais particular. Essa eu vejo como um bom futuro, assim. Essa área tende a crescer. A área de gerontologia também. Como a nossa população está cada vez ficando, a pirâmide já não é mais, já não tem mais a base bem definida. A gente já começa a ter uma expectativa de vida maior. E agora, uma população já não mais tão jovem. Então, a área de gerontologia, que é a área, que nem a medicina, que cuida da parte de idosos, é provavelmente a área do futuro, da fisioterapia. Então, quem começar agora, saiba que vai ter sempre um monte de pacientes e uma população que cada vez cresce mais, com mais expectativa de vida, né? Você estava me falando que você trabalhou num time de futebol feminino. Lá você atuava como fisioterapeuta, mas a tua função principal lá era recuperar as meninas e também trabalhar... Como que era a tua trabalha? Era um pouco atípico, não era 100% como é hoje um físico, porque o futebol feminino ainda não tem toda essa visibilidade, embora tenha conseguido agora nos últimos dois anos, com Copa do Mundo e tudo mais, e o esforço delas, as atletas, de trazerem o futebol feminino o mais próximo possível, que está muito distante da visibilidade do futebol masculino e do investimento. Então, eu não estava no dia a dia lá, eles não tinham capacidade disso, mas eu estava na parte de reabilitação e nos jogos, normalmente para fazer o atendimento da fisioterapia e atendimento pré-hospitalar como membro da área da saúde, né? Então, normalmente, eu recebia elas na clínica para reabilitar e sempre naquela ânsia de que tinha um jogo no dia tal e se o técnico ia poder contar com elas ou não. Eu estava no dia também e eu era que dava o aval final, então eu já tive que vetar atleta, porque eu fiz os testes lá na hora do campo e não tinha condições ainda. As chances de se lesionar eram maiores do que as chances de não se lesionar, então é a hora que a gente veta e aí só passa para o técnico que não tem condições. E, Jairson, hoje, partindo para o final aqui do nosso tempo, a gente poderia abordar vários outros assuntos, mas nós temos um horário aqui. Se fosse para você escrever uma frase, talvez no prontuário do paciente, mas essa frase não pudesse ser apagada e que servisse como, vamos dizer assim, uma mensagem geral, o que você escreveria? que frase, que palavra, o que você escreveria nessa prontuária? Para o paciente? É, não, é uma frase que ficaria eternizada ali, uma mensagem que você quer passar dentro da sua profissão ou até fora, vamos dizer assim, é uma mensagem. Você, como professor, também podemos falar no quadro negro, uma frase que ficasse no quadro negro e que ficasse eternizada ali. Assim, de pronto? De pronto, é. Isso é uma pegadinha, pegadinha do podcast. Eu sempre vou lembrar do Mário Sérgio Cortella. Então, ele sempre diz assim, faça o seu melhor enquanto não tiver condições de fazer melhor do que você está fazendo agora. Então, para que você possa fazer melhor no futuro. Então, isso está dentro da prática baseada em evidências que é o que a fisioterapia e as áreas da saúde levam. Então, assim, a gente às vezes não tem as condições ideais, principalmente se a gente levar para o Sistema Único de Saúde, muitas vezes, mas eu vou fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho até que eu não tenha condições melhor de fazer melhor ainda do que eu estou fazendo. É interessante, porque eu acho que no podcast da educação, se eu não me engano, a professora Adriana, ela citou, não na frase, mas ela citou também, eu creio que é faça o seu melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Isso. Muito legal essa frase do Cortella. E para te achar nas redes sociais, qual que é o teu, se a pessoa quiser entrar em contato contigo, pedir informações, de repente, até o teu e-mail institucional, mas nas redes sociais mesmo para te seguir, como é que é? No Instagram é arroba fisio.jaison O e-mail institucional é jaison.estrasulas O nome é um pouco estranho, talvez a gente coloque na descrição lá que eu acho que é mais fácil. Arroba unifaciar.du.br Eu estou sempre na Unifaciar, no campus Araucária, dia de semana, algumas vezes eu vou para o campus Fazenda Rio Grande, mas aí nas redes sociais eu não sou tão ativo nessa área da fisioterapia, tem algumas postagens de estudos, e algumas experiências, mas eu vou estar normalmente na coordenação em sala de aula, que é onde eu gosto de estar. Para me achar murilo.mandrade lá no Instagram, murilomandrade e no e-mail murilo.andrade arroba unifaciar.du.br Quem nos assiste pelo YouTube vai estar ali na descrição, vai estar nas legendas, já no Spotify não. eu agradeço aos que estão nos ouvindo, nos assistindo, agradeço, Jaysson, novamente pela tua disponibilidade. Nós temos o curso de fisioterapia na Unifaciar, tanto presencial quanto semipresencial, e se quiser saber mais, então manda um e-mail para mim, manda um e-mail para você. É isso aí. Até uma próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau.